Essa aula vai ser sobre logística aplicada nas empresas, ou digamos, logística empresarial. E é uma área da administração que se dedica em organizar os processos de produção da empresa. Analisando esse pequeno texto, eu posso observar uma coisa aqui para você entender a administração. Sendo que a logística precisa ser administrada, então tem que existir uma gestão. Essa gestão para quê? Para fazer o planejamento, para fazer a organização, para fazer a coordenação e o controle de todo o material que entra na empresa, de todo o fluxo de informações, também da redução de custo e atendendo o cliente da melhor forma possível, com excelência. A logística, ela vai trabalhar em cima de toda essa informação. Por isso que eu preciso da administração para fazer total gestão de toda a empresa. Também chamada de logística tradicional, ela propõe caminhos para melhorar a operação de produção da empresa. Mas não somente um setor produtivo. Eu estou falando da produção de informações, da produção de redução de custo, da produção e também controle do estoque, enfim, do recebimento, da parte de atendimento ao cliente em serviços e muito mais. Lembrando que a logística, ela sempre vai trabalhar em toda a organização. Ela tem tanto do ponto A a um ponto B. Só para você entender mais um pouco. O que seria esse ponto A? É a entrada do material, da informação. Nesse ponto B, eu vou ter o meu cliente. Eu vou ter o meu consumidor. Então, vem do ponto A ao ponto B. E ultrapassa por dentro da empresa, né? E aqui eu posso dizer que tem um feedback, que é nesse caso aqui. O que seria esse feedback? É uma retroalimentação de todas as informações que a empresa precisa. Então, ela aumenta a eficiência do trabalho, aumenta a eficiência do sistema, tanto de entrada, o sistema de transformação e também o sistema de saída. Consequentemente, a demanda e a oferta do produto para ter um maior atendimento. Isso é consequência. Se a logística, ela tem um bom planejamento e tem uma boa organização e também que vai implementar, é claro que vai ter uma eficiência. E vai ter um resultado eficaz, que é aquele resultado positivo, para ter sim esse total entendimento e atendimento. A logística empresarial ou a logística dentro das empresas, atua sendo responsável por quatro funções básicas do processo de produção, também do processo de serviços. As de aquisição, que é compra do material, compra do componente, movimentação, a distribuição desse material e componente de um ponto A a um ponto B dentro da empresa, armazenamento e entrega dos produtos, armazenar, que é guardar da melhor forma. Como assim da melhor forma? Quando a gente fala somente em guardar, a empresa não tem lucro guardando material, guardando produto, guardando informações, guardando serviços. Ela não pode ficar só guardando. Ela tem que atender o cliente, tem que vender. E se tem vendas, tem lucro. Mas, se ela demorar muito tempo para vender, consequentemente não vai ter esse lucro. Ou digamos, o custo vai ser muito maior do que o lucro e vai ter, no caso, um prejuízo. A logística veio para facilitar, principalmente com o aumento da tecnologia, com o surgimento de ferramentas como o CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, em termos de tecnologia, melhorou muito a movimentação e o alcance desses objetivos. A logística em si, ela trabalha com uma ferramenta, também é ERP, com essa sigla aqui. É uma sigla que está em inglês, tá? ERP, que quer dizer Planejamento dos Recursos da Empresa. Nesse caso, logisticamente, eu vou falar dela. Mas, ela é utilizada para toda a empresa, total organização de tudo. Pois, todas as informações é como se fosse um filtro, né? Ou para fazer uma filtragem. Então, todas as informações vão chegar, tá? É, digamos aqui, vai cair aqui nesse filtro, ok? É assim. Todas as informações vão ficar aqui dentro. Como assim? É, informações de compras, informações de vendas, tudo que for informações vai cair aqui. Aí, nesse caso, digamos que cai bastante informações. Aí, vai filtrar, ok? Vai filtrar aqui e aqui vai sair o resultado. Vamos colocar assim, vou colocar um R. Vou colocar aqui para marcar. Vai ter um resultado, ok? Um resultado alcançado. Esse resultado alcançado, ele vai ser analisado para ver se teve uma eficácia, para ver se realmente foi bom fazer todo esse planejamento, fazer um estudo referente a tudo isso. Então, é como se fosse um filtro. A logística, ela vai filtrar também todas as informações da empresa. É uma área boa, que está em bastante evolução. É uma das áreas que vem crescendo mais em todo o mundo. Então, está faltando mão de obra qualificada também para a logística. E caso você tenha a oportunidade, você pode também se qualificar. E, claro, entrar nessa área. É bom você ter uma mente aberta, um conhecedor do mercado de trabalho. Assim, sempre você vai ficar na frente. Centenas de pessoas que estão esperando a sorte chegar. Este procedimento, que é o da logística, né? E assim, tanto a aquisição, movimentação, armazenamento, entrega de produtos e etc. Ajuda os donos das empresas a terem maior eficiência na sua produção. A ter aquele resultado eficaz. Além de ser uma forma de destacar a atividade da empresa no mercado competitivo. Se uma empresa trabalha corretamente com eficiência, ela vai ter lucro. Ela vai ter uma competitividade no mercado. Ela vai conseguir ultrapassar o seu concorrente. Mas como? Trabalhando de forma e maneira correta. Aplicando a logística em tudo que for processo. Processo de estocagem. Processo de produção. Sistema de aquisição de material. Uma empresa, ela... Eu não vou aplicar somente a logística. É uma empresa que vai fazer somente produção. Digamos que tem uma empresa que ela só tem a parte do escritório. Tem logística ali? Claro que tem. A empresa, ela vai adquirir algo. Ela tem que entregar algo. Ela vai adquirir o quê? Ela vai adquirir material para escritório. Vai adquirir máquinas. Vai contratar mão de obra. Ela trabalha só com prestação de serviço. Ela vai entregar o quê ao cliente? Ela vai entregar satisfação. Ela vai entregar serviço. E logisticamente, eu tenho que entender que eu tenho que entregar no tempo certo para o meu cliente. Viu que a logística é essencial? Isso daí para qualquer organização. Além disso, a logística empresarial também influencia em fatores importantes no processo chamado de cadeia de suprimentos de um produto. Como assim a cadeia de suprimento? Eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil aqui para você. Eu vou colocar A, só para você entender, B, C, D, deixa eu ver aqui, vou colocar E. Vamos lá. O que seria essa cadeia de produto? Em uma empresa, eu tenho aqui o produto primário, no caso o tomate. Aí aqui tem a plantação, eu estou no ar. Tem a plantação que vem do meio ambiente, depois vem para industrialização, para fazer o extrato. Aí nesse caso, tem outra empresa que vai fazer o quê? Vai comprar, né, esse extrato aqui, que é a empresa C, ela, no caso é o atacado. Aí aqui tem o varejo, que vai vender em pequenas quantidades, e na E eu vou ter o consumidor. Essa é a cadeia de suprimento. E nesse caso, a cadeia de suprimento, ela sempre vai fazer isso aqui, pois sempre vai retornar. Para todas as empresas da mesma cadeia, entendendo que sempre vai ser assim, ó. Essa vai ser a lógica, pois uma empresa na cadeia de suprimento sempre vai precisar da outra. Coloca na mente esse entendimento aqui. A cadeia de suprimentos engloba todos os estágios e atores envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido como fornecedores, distribuidores, lojistas e clientes. A participação desses atores no processo de produção está, de alguma forma, encadeada, dando a ideia de cadeia e concluindo cadeia de suprimentos. E quanto mais complexa for a atividade e o ramo em que a empresa atua, maior é a necessidade de coordenar de maneira mais sistêmica o processo de produção. E a cadeia de suprimentos, ou eu posso chamar de supply chain, de um pedido, ou seja, maior é a necessidade de se pensar na logística empresarial aplicada em todos os processos. Tendo ênfase, sempre, produção primária, industrialização, parte do atacado, do varejo, do consumo e voltando como logística reversa. É bom entender toda essa parte para você já ter em mente, que é uma área muito grande, é uma área que sempre vai ter estudo, sempre vai ter oportunidade, pois o mercado está crescendo muito e precisa exatamente do profissional que tem esse conhecimento. Hoje, com o avanço da tecnologia, já foi criado a logística 4.0, que é a logística mais tecnologia da informação, sabendo que a tecnologia da informação avançou e muito, e a gente tem que avançar também em termos de conhecimento e de qualificação. Eu não posso mais ficar para trás, pois a tecnologia vai avançando cada vez mais, principalmente hoje, com a internet. Então, essa tecnologia já virou mais que global. Neste sentido, compreende-se o valor que a logística empresarial pode agregar a uma empresa. Pode agregar o quê? O total valor que ela tem à organização, fazendo com que a organização trabalhe com eficiência, faça todo o planejamento acontecer, implementar e assim ter um resultado e sempre ter melhoria. A rapidez, a atenção e a eficiência da entrega fazem parte de como o cliente enxerga a marca e o conteúdo da compra, contribuindo para a sua satisfação. Um cliente não compra somente o produto, ele compra junto com esse produto a satisfação. Então, se ele receber um bom produto, ele vai ficar satisfeito. E a logística, ela trabalha também com o just in time. Eu vou colocar para você entender. Aqui. É o just in time. Vamos lá. Just in time. Aí você vai fazer uma anotação aí. Just in time significa no tempo certo, no lugar certo, na quantidade certa, na qualidade certa, tá ok? E no melhor tempo possível. Ou no tempo certo. Para fazer o quê? Para atender bem o cliente. Para trabalhar de forma correta. É uma filosofia japonesa. É uma filosofia japonesa. Que ela foi criada aí, exatamente, para ter um rendimento muito maior na sua eficiência e, claro, ter um alcance da eficácia. Então, é tempo certo. É quantidade certa. É qualidade certa. É excelência certa. Tudo dentro dos padrões de qualidade. Tudo dentro. Para ter uma maior ampliação do negócio da empresa. Aplicando essa ferramenta de just in time, você vai colocar isso em todas as atividades da logística. Em tudo que você for analisar. Principalmente na tarefa do profissional no dia a dia. Eu posso fazer isso. Eu posso trabalhar de maneira certa. Eu posso entregar um trabalho na quantidade correta, na qualidade correta. Olha o que eu estou fazendo com o just in time, aplicando na minha vida. Eu posso também aplicar do jeito que eu quiser. Para ter maior rendimento e maior produtividade. E para a gente concluir essa aula, eu indico você fazer uma pesquisa. Para você aprender mais. Lembrando que é opcional. Mas se você fizer, é claro que você vai aprender. Você tem que entender uma coisa. Que a aprendizagem, ela é contínua. E que você não pode se prender somente ao conteúdo do curso. Você tem que evoluir em termos de aprendizagem. Hoje, com o avanço da tecnologia, está muito mais fácil obter uma qualificação. Obter mais conhecimentos. Mas isso não é para todo mundo. É somente para pessoas inteligentes. Igual você, que está fazendo esse curso aqui junto comigo. Então, fica assim. Faz a sua pesquisa. Aprende mais. Agrega mais valor ao seu conhecimento. Que eu vou te ver em breve. Até mais. Tchau, tchau